Grande é o Teu amor por mim, Jesus, eu sei Pois deixa a Tua vida pra me salvar Diante dos Teus olhos somente peguei Mas com Tua sangue eu quero me lavar Não quero ser hipócrita e a Te dizer Só em você vivo a pensar Mas o meu desejo é ter só você E muito mais me apaixonar Quero encher do Teu amor O meu coração é o Teu amor